E aí galera, tudo certo, tudo beleza com vocês, bem vindos ao canal Viver Games. Hoje então, continuando no Watch Dogs 2, quase falei latindo, mas nada a ver. Vamos dar continuidade então, no nosso jogo, né? O que eu preciso fazer? Pressione para abrir o celular. Selecione o app Shop. Para instalar o Noodle Maps. Maps, 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 aqui ó. Esse cara aqui. Comprar e instalar. Cara, isso aqui realmente eu tenho que comprar. Tá bom. Para definir pontos de passagem até seu próximo objetivo. Beleza, tá né? O que é isso aqui? O cara do bagulho aqui custa dinheiro, velho. Carro sob demanda. Ah, já posso comprar carro, ó. 5 pila o app. Já vou instalar. Instalei. Tá, beleza. Instalei também. Drive SF. Busque clientes leves até o local desejado. É, dá para fazer um dinheirinho com isso aqui no futuro. Escolha o marco da cidade e monitore o aplicativo. Explore o mundo ao seu redor com... E minha câmera está na frente. Para várias vezes a gente tirar a câmera dali. Mas tudo bem. Beleza. Carro sob demanda, tá? Aqui no The Maps. Compre calças novas em uma loja de roupas. Então. Loja de roupas. Eu estou ali. Isso aqui é o quê? Posso aproximar? Posso. Ah, que legal. Olha só que da hora, velho. Tem uma loja de roupa. O que é isso aqui? Loja de roupas. Aqui tem uma lojinha de roupa. Local do mundo. Visite a loja do... Velejador para comprar veleiros que podem ser usados para disputar corridas. Isso aqui. As concessionárias Auto Elite tem carros de ponta para o cliente de bom gosto. Uh! Posso fazer viagem rápida, né? Viagem rápida. Posso fazer viagem rápida? Torque, reto e motociclismo. Moto e atitude. Visite uma loja. Tá. Não, mas eu não quero fazer viagem rápida. Ah! Adicionar pontos. Tá adicionado. Aqui perto não tenho nada, né? Bom, mesmo se eu tivesse, eu gostei daquela loja ali. E agora? Ah! Fica marcado no mapa, ó. Ah! Ah, tá. Ah, não. Para correr, é aqui. Beleza. Aqui tem uns carros. Eu vou pegar esse carro aqui. E vou lá. Vamos ver como é que é a digeribilidade, então, no jogo. Acelerar, frear, abra. Abre. E opera a medida. A visão da câmera. Olhar para trás. Freio de mão é OB. Ok. Tá. Esconder no carro. Entendi. Tá bom. Bora ver como é que é. Saiam da frente. É. Aqui? Não. Ele é bem... A direção, ela é bem... Esquisita. Enquanto os carros do GTA são maleáveis, eu diria. Porque eles se mexem mais pro lado e pro outro. Não vou ficar ouvindo isso. Estranho? Mas, né? Não é pra agora, não. Enquanto a direção no GTA, parece que os carros são mais moles e mais divertidos de usar. Aqui o carro é muito duro, sabe? Parece que ele não se mexe em nada. Parece que ele não... Não tem dinâmica. Então, assim, não... Não tá sendo muito bom. Realmente não tá sendo um dos melhores. Mas, né? Faz parte. Cada jogo tem seus aspectos. Vamos lá na loja de roupa, ver como é que funciona. E, pelo que eu entendi, aqui o roubo de carro é mais tranquilo, sabe? Porque... Eita! Eu vou deixar o carro aqui. Porque ele hackeia o carro pra roubar. Ele não arromba o carro, sabe? Ele não destrói com o carro. Não faz nada dessas coisas. E pra entrar? É só chegar. Pra ver as roupas. Aqui, comprar. Parte de cima, óculos. Parte de baixo, calças, bolsas, chapéus. O que nós temos em premium? Eita! Sério? O bagulho é comprável, ó. Que viagem. Não, não. Volta daí. Meu guarda-roupa. O que nós temos aqui? Eu... Eu tenho várias coisas porque eu tenho as DLC, né? Então... Não tem nada a ver com a idade. É que... Tem traje completo? Humilência. Premium. Essa merda de assistir tudo de uma vez é pra gente sem paciência. Eu tenho paciência. Consigo segurar meus orgasmos pra sempre. Olha esse papo do maluco. Tá. Ahn... Jaqueta de aviador azul. Meus óculos. Feio pra caramba. Não. Tamo na loja, né? Parte de cima. Ahn... Isso ficou da hora. Meu conto! Meu conto não vai rolar, não. Eu entendo. Entendo que essa é a coisa da moda hoje em dia. Todo mundo faz. Até minha namorada tá nessa. Ela disse que eu sou um dinossauro. Essa aqui tá bonita também. Eu sou uma perda de um dinossauro nenhum. Não tem nada a ver com a idade. É questão de personalidade. Eu sei apreciar a TV. É um treinamento. Ah, quer saber? Eu gostei daquilo lá. Compre isso aí. Óculos. Não, sem óculos. Vai ficar com esses óculos aqui. Parte de baixo. Assim que eu gosto. Vamos dar uma olhada na bolsa. Bacana também. Chapeuzinho. Sabe, depois que você tem filho, muda tudo. Seu mundo todo. Esse chapeuzinho aqui eu gostei, ó. Olha os sapatos. Eu sempre falo pra patroa que precisamos de umas cerquinhas e tal. Eu vou dizer uma coisa. Se ela piscar, eu como ela logo no esporro. Esse é meu bebezinho. E se alguma coisa acontecer com ele... Ele ficou legal, hein? Ganhou seguidores? Isso é novidade. E você está onde? Mandando a localização e o código da porta. Vamos raquear esse cara aqui. Cara, bacana, hein? Vou usar uma moto aqui. Vamos ver como é que ela se comporta. Só até ali mesmo. É normal. Ok. É, o comportamento da moto, ela é mais... Eita, é lá do outro lado? O comportamento da moto é mais divertido do que a do carro. Bem mais divertido. Deixa eu acessar o... Negócio aqui. Abriu o mapa. Caraca, está longe. Já, só aí. Nossa. Bem longe. Posso por vários lugares. O detalhe desse jogo interessante... É que... Ele já está... Ele já vem com a cidade toda liberada, ó. Acho isso bacana, sabe? Não tem aquela negócio de partes escurecidas. Já vem com a cidade... Já mostra a cidade em si. Isso é muito bom. Eu sei que aqui tinha um barco, velho. Eu vou dar uma chegada aqui... Para ver se eu pego esse barco. Ah, lá os barcos, ó. O barco vai ser mais rápido de chegar, né? Está dando umas quedas de FPS. Eu vou ter que dar uma ajustada nisso depois. O que é que tu me oferece aí? Vamos ver. Não, sem chance. Eu não gostei nem disso aí. Eu vou ter que dar uma bela de uma ajustada nos FPS depois. Aqui parece ter... Parece ter dinheiro aí. Não tem. Vamos pegar e vamos para lá daquele lado. A água. Olha só. Eu não tinha visto a água. Agora que eu me toquei que eu fui num barco para ver isso, né? Cara, a água em si... Eu diria que é igualzinha a do GTA. Não muda nada. Então, né? Bem legal, bem legal. Entrando em São Francisco. Pela cidade do barco, bacana, mas... Não tem mais nada além disso, né? Isso aí. Caramba, eu ainda estou longe, hein? E eu vou hackeando todo mundo que eu vejo pela frente para conseguir de ganhar, né? Todo mundo precisa. Estou pegando a dinha de todo mundo. Tadinho do táxi. Perdeu o grano. Enfim, né? Vai estar caminhonetando, hein? Vai estar caminhonetando, hein? Preciso arranjar um carro. Eu não quero pegar um carro desses aí que está sendo... Ponto de... Onde? Em cima? O que isso faz? Não, peraí. Ah, é aqui. Botou errado. Aqui está dizendo que tem alguma coisa com grana em algum lugar. E pelo que eu estou entendendo, está no andar de cima. Ah, corre, caramba. Vamos ver. Está nesse andar aqui. Ali, ó. Eu tenho que chegar pela câmera? Tem que chegar pela câmera. Entendi. Peraí, eu estou muito perto. Aí. Aí nós hackeamos. Opa, hackei a câmera de fora, velho. Volta. Vou hackear a câmera de dentro. De novo deu a câmera de fora. Aquela dali. Pronto. Aí apertamos aqui. Kabum. Foi bem feio, na verdade, isso. Vou pegar uma moto mais tranquila. E vamos lá no nosso ponto, né? Detalhe que eu não sei nem como eu chego lá, né? Deixa eu ver. Cara, eu estou pilotando a moto aqui. E vou te dizer, a moto é bem divertida de pilotar nesse jogo. Lógico, eu tenho muitas coisinhas. Meias. Meias. Muito em real, na verdade, sabe? Em comparação com... Vou comparar de novo com o GTA. Mas assim, é... Ela é bem divertida. Vai bem. Mó da hora. A moto está bem bacana de fazer pilotagem. Ah, e deu umas travadas de FPS de novo. Eu não estou entendendo se é o FPS travando. Ou... Opa, aqui tem coisa de dinheiro também, ó. Vamos ali pegar. Ou é o jogo em si, porque o jogo ele... Tô... Tô usando ele direto na internet. Já foi mal aí. Ué, não é pra cá? Opa, eu tomei... Eu ia me dar um tapa? É isso mesmo? Para, tia. Me deixa em paz. Nossa. Cadê o troço que ele falou do dinheiro? Hum... Aqui está cheio de coisa na real, hein? Não sei se é uma boa. Tem que ser uma entrada lateral, ó. A entrada é por aqui. Caraca, explodiu o calo, velho. Droga, não chega lá. Central para a esquadrão, fique alerta. Possíveis pessoas hostiles por perto. Sério isso? Nossa, eles me viram mesmo. Droga, a polícia está vindo para cá. Vou pegar a arma? Tá. Posso pegar a arma. Mas, é... Detalhe... Ali em cima, como é que eu subo? Como é que eu vou subir ali? Aqui? Não. E agora? Usar o carro, será? Ou uso isso daqui? Não. Mas, isso aqui não faz sentido, né? Cara, vou usar o carro. Entrando no carro. Matei o maluco. Matei o maluco. Foi sem querer, aí. Aí, ó. Aí, nós pegamos a grana. Praticante para cur. Hã? Dinheiro? Nossa. Tá aí, eu peguei uma arma, na real. Só que, né? Como é que eu faço para trocar? Ah. Fica com a minha arma de choque que é mais legal. Não prejudica ninguém, né? Esse detalhe. Esse detalhe. Beleza. Vamos dar uma olhada. E vamos lá. Olhando o mapa. Bem pertinho. Não é a intenção, né, tia? Mas já matei. É aqui? Não, peraí. Eu acho que eu entrei no lugar errado. Com certeza eu entrei no lugar errado. Peraí, onde é que eu tenho que ir? Desce aí. Eu tô muito perdido. Isso aqui é aqui dentro? Não. Nossa, essas travas de FPS que tá dando tá me incomodando. Ah, é aqui, ó. Nossa, desnecessário esse barulhinho. Nada a ver, tá ligado? Fazer de conta que tá hackeando alguma coisa. Não, muito sem graça. Muito sem graça. Uma cutscene. É. Oi. Ah, finalmente. Então, o Josh e eu conversamos e foder com a Bloom já é um projeto bem antigo. Certo, vocês precisam de duas coisas pra acabar com a Bloom. Atrair pessoas pra se unir à causa, pra se diferenciar dos trouxos. E de muitos robôs pra dar conta dos dados que o CTOS tá processando. Valeu, Josh. Passamos a noite modificando o nosso aplicativo pros seguidores poderem baixar. E usamos o poder de processamento deles pra causa. Isso tá acontecendo? Tá acontecendo mesmo? É, cara, tá sim. É melhor começar a se mexer. Boa! Os bárbaros estão nos portões prontos pra arrancar a cabeça dos romanos. É, bora focar nos poderosos, expor e ridicularizar eles pra que as pessoas baixem o nosso aplicativo. Beleza. Não esquenta. Bora começar com algo legal. Marcos, olha só você, são e salvo. Tá vendo a dúvida depois do mergulho noturno? Chega aí, tu tem que dar uma olhada nisso. Beleza, pessoal. Essa foi a play de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.